Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, uma alegria estarmos juntos, começando mais um Luz da Fé. E hoje vamos ao artigo 7 da nossa provisão de fé, onde nós proclamamos de onde virá julgar os vivos e os mortos. Isso. No programa anterior, nós dizíamos a respeito de Jesus que subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, nos inaugurava o reino. E agora, esse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele há de voltar, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. E aqui, a partir do número 668 até o número 670, vai dizer que Cristo já reina pela igreja. Sim, ele voltará na glória. Por isso que a Canção Nova existe. A Canção Nova existe para isso, para preparar esse povo bem disposto para a vinda gloriosa, segundo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É certo que ele voltará na glória. Essa é a nossa profissão de fé. Temos essa certeza. E, enquanto o Senhor não volta em sua glória, já é certo também que ele já reina pela igreja. E aqui, o catismo vai trazer essa afirmação. Como Senhor, Cristo é também a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente a sua missão, ele permanece na terra em sua igreja. A redenção é fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. Agora, presta atenção. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. Gérime e início deste reino na terra. Você viu quantas vezes, só nesse pequeno trecho aqui do catismo da igreja, foi citada a palavra igreja? E você percebeu que é dito aqui que o reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. Que o Espírito Santo, ele exerce sobre a igreja, essa é a fonte da autoridade que Cristo, essa redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. Veja, então, nós percebemos a importância da igreja. Corpo místico de Cristo, o Senhor reina nela, o Senhor reina através dela também, ele já reina pela igreja. Essa é a afirmação do catismo da igreja católica. E os santos acreditaram nisso. Uma santa em especial, eu quero citar para você ela, porque ela era analfabeta, não sabia escrever, não sabia ler, mal sabia ler e escrever, e se tornou doutora da igreja. Você acredita nisso? Santa Catarina de Sena. E ela viveu num momento muito importante da nossa igreja, mas também num momento muito doloroso da nossa igreja, onde a igreja estava passando por uma crise terrível. O Papa, ele já exercia o seu pontificado, mas exercia em Roma. Ele tinha ido para Avignon, na França, então ele estava ali fora em Santa Catarina de Sena, insistia com o Papa, volta para Roma, volta para Roma. Um tempo de muita rebeldia e desobediência. Foi um tempo também que houve, além do Papa, o legítimo sucessor de Pedro, houve também dois antipapas. Foi um tempo difícil para a igreja, né? Então, isso só foi resolvido depois de muitos anos, né? Mas foi um tempo muito doloroso na história da igreja. E Santa Catarina de Sena, ela se manteve firme. E sabe como é que ela chamava o Papa? Ela chamava o Papa de o doce Cristo na terra. Olha que expressão bonita! É assim ela chamava o Papa, o doce Cristo na terra. E antes dela morrer, ela tem essa frase de Santa Catarina de Sena, muito tocante. Se eu morrer, saiba que morro de paixão pela igreja. Vou repetir. Se eu morrer, saiba que morro de paixão pela igreja. Ela declarou isso poucos dias antes de sua morte, que aconteceu no dia 30 de abril de 1380. Se eu morrer, saiba que morro de paixão pela igreja. E eu e você, temos essa paixão pela igreja? Temos essa paixão de fato pela igreja? Ou nós temos falado mal da igreja? Temos, não, não quero saber da igreja. Veja, Santa Catarina de Sena foi uma peça muito importante, um personagem muito importante na história da igreja. Naquele tempo em que havia tanta rebeldia, ela chamava o Papa de o doce Cristo na terra. Se eu morrer, saiba que morro de paixão pela igreja. Uma mulher apaixonada pela igreja de Cristo. Porque ela entendeu que a igreja de Cristo, o reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. Já era início deste reino na terra. Meus irmãos, a igreja não é pouca coisa. Há uma frase também de um santo da nossa igreja, São Bento, em que ele diz o seguinte, ele fala Foi sempre o privilégio da igreja vencer quando é ferida, progredir quando é abandonada, crescer em ciência quando é atacada. Nós temos vivido tempos em que a igreja tem sido achincalhada, atacada, as pessoas têm maldito a igreja, têm falado mal da igreja. Veja o que está acontecendo hoje em dia, é só você abrir seus olhos e perceber tantos ataques à nossa igreja. E você, meu irmão? E eu? Estamos apaixonados pela igreja, defendemos a igreja? Santa Catarina de Sena deu esse testemunho. Peçamos a Deus essa graça. Quero terminar rezando com essa palavra que está na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, onde vai falar, a partir do versículo 25, melhor dizendo, Versículo 25, onde vai falar como temos que amar a igreja. E aqui vai dar o exemplo de nosso Senhor, próprio Cristo, é esse exemplo, dizendo assim, Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que lhe purifica pelo banho da água. Pois Ele, Jesus, esse Ele é Jesus, quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha, nem ruga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. Veja como Cristo amou a igreja, cuidando, zelando. Eu peço essa graça, Senhor, de que tenhamos esse amor de zelo, de cuidado, que possamos olhar para a igreja, que é bela, sem mancha nem ruga. Sim, Senhor, nós sabemos que os homens e as mulheres da igreja pecam, os homens e as mulheres da igreja fazem escolhas erradas, os homens e as mulheres da igreja muitas vezes dão contra-testemunho, é verdade. Nós somos pecadores, mas a igreja é santa, ela não é uma instituição humana, ela é uma instituição divina. Por isso, Senhor, dá-nos hoje um coração apaixonado pela igreja. Sim, eu peço essa graça minha a cada um daqueles que estão agora orando conosco. Dá-nos, Senhor, amor pela tua igreja que tem sido tão atacada nos tempos de hoje, como Santa Catarina de Sena que possamos dizer, sabei que morro de paixão pela igreja. Que sejamos homens e mulheres apaixonados pela igreja. Por isso pedimos a ti, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que cada vez mais e mais tenhamos amor pela igreja. Amém! É isso, querido internauta, pedimos esse amor, amor pela igreja. Tempos tão difíceis que temos vivido. Peçamos essa graça a Deus. Eu pergunto a você, você que ama a Canção Nova, você que ama a igreja, você já faz parte da família? Ainda não? Então entre de sócio, ajude a Canção Nova, clube.cancionnova.com, está aparecendo aí no seu vídeo, venha participar. Participe da família Canção Nova e desde já agradecemos a você, que é canal da providência para a Canção Nova. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.